A CIDADE NO BRASIL 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 Uma mão é isso. O Arquigrifo fez um banquete. Barriga rasgada, mutilações, são garras. Parou de comer aqui. Foi adiante para terreno aberto para voar. Pena de Arquigrifo. Deve tê-la perdido quando levantou o voo. O seu ninho deve estar próximo. Pena de Arquigrifo. Pena de Arquigrifo. Não! Vamos! Vamos! Matem se vocês amam os meus! Vamos! Aqui! Estamos tratando desse corpo! Me dê a moeda! Se der porro, a gente limpa mesmo! Vamos! 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 Que tal uma espiada em nossa pequena reserva? Me mostra o que... Vamos! 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 Tão fudido uma vez que sangue saiu dos meus ouvidos! Crianças! Venham para dentro!